E ando sobre a terra E vivo sob o sol E as, e as minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Ei, baby, rega a mãe Bebe, rega a mãe Bebe, rega a mãe É a prevenção E ando sobre a terra E as, e as minhas raízes E as, e as minhas raízes E as, e as minhas raízes Bebe, rega a mãe Bebe, rega a mãe Bebe, rega a mãe Que maravilha, essa é minha galera E ando sobre a terra e vivo sob o sol E as, e as minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Me rega, mãe, vem me regar Vem me regar, mãe, vem me regar Come on! Vem me regar, mãe! Vem me regar, mãe, vem me regar Todo santo dia Vem me regar, mãe, vem me regar Vem me regar, mãe, vem me regar Sobre a terra e vivo sob o sol E as, e as minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Todos os dias, every day, every night I love you E as, e as minhas raízes Vem me regar, Thy separ da creiça